Olá, vocês estão no canal Meu Jardim Vida Real e se vocês gostam de falar de plantas de natureza se inscreva no canal, ativem o sininho das notificações, deixem um curtir gratidão aqui a gente só vai falar de coisas boas, de plantas, então é só energias positivas aqui no canal Meu Jardim Vida Real quero mostrar para vocês aqui dois arranjos que eu fiz, bem simples, mas eu acredito que aqui irão com o tempo ficarem maravilhosos. Essa plantinha aqui, o abacaxi roxo, a gente até não ouve falar muito nesta planta, mas é uma planta muito linda, ela tem essa característica das folhas com essas listras verdes e brancas na frente e atrás aqui, quanto mais ela ficar no sol, ela vai adquirindo este rosa intenso esta cor aqui bem linda e exótica. Uma planta que se desenvolve super rápido, como vocês podem ver está com várias mudinhas aqui, qualquer muda que você destacar e plantar, ela pega rapidamente, super fácil o cultivo, mas que tem esta beleza maravilhosa, olhem aqui, e parece assim o formato de um abacaxi mesmo as pessoas chamam ela de outros nomes, mas eu conheço ela pelo nome popular de abacaxi roxo o nome científico dela é Tradescantia espatacea, eu deixo o nome para vocês depois as minhas estão aqui plantadinhas, gente, em potes recicláveis, eu reaproveito tudo os potinhos estão sujos porque eles ficam na rua, então não reparem mas deixa eu mostrar para vocês a combinação que eu fiz a partir desta planta aqui porque quando eu olhei para toda esta beleza aqui, eu comecei a ter ideias, né gente a gente que gosta de fazer arranjos, de misturar plantinhas quando vê uma planta linda, com essas cores vibrantes, não consegue resistir e começa a fazer arranjos e combinações com outras plantas, tá? eu coloquei ela aqui neste vaso, este aqui é um vaso bem grande, que é reaproveitamento também, que tinha uma outra planta aqui, tá? esta aqui é uma muda maior que eu tenho do abacaxi roxo aí eu coloquei ele aqui, olhem que coisa mais linda ele está pegando várias horas de sol, tá? inclusive sol da tarde, olha que coisa mais linda então quanto mais sol, mais ele vai ficando nesta cor vibrante inclusive aqui na frente também, olha, ele vai contornando com esta cor vibrante e no meio essa cor clara, muito linda e eu misturei aqui também outra planta que está super em alta agora aqui nesta época do ano que é a Crassula Capitela, que também tem cores bem vibrantes, olhem aqui a minha vai ficar mais colorida ainda, tá pessoal? eu recém plantei ela aqui, então ela ainda está se adaptando mas esta planta vai misturando verde, laranja, vermelho vocês podem ver aqui, olha, que essas folhas de baixo, aqui mais antigas elas já tem um contorno mais avermelhado nas bordas então é uma planta muito linda coloquei aqui para combinar o que vocês acham, olhem só eu acho que vai ficar o máximo também coloquei aqui esse senécio, que é um senécio verde que tem a folhinha bem fininha, ele fica tipo um arbustinho, tá gente? ele vai crescer bastante aqui também então eu acho que esse arranjo vai ficar bem bonito depois eu convido vocês a acompanharem comigo o desenvolvimento dessas maravilhas aqui, tá? e fiz outro arranjo também aí aqui eu usei o senécio azul que tem esta cor maravilhosa aqui das folhas coisa mais linda para mim ele até parece um verde água eu acho muito, muito, muito linda esta planta ele dá um destaque, um charme todo especial para o jardim coloquei também o senécio da folha verde e coloquei uma pequena muda aqui do abacaxi roxo também para contrastar aqui, olhem só olha aqui todo mundo um pertinho do outro coisa mais linda que vai ficar, gente eu acho que vai ficar muito bonito tá? e aqui eu plantei uma equeveria aqui também eu perdi a identificação desta plantinha aqui eu não lembro mas ela também tem a tendência de ficar com as bordas vermelhinhas aqui quanto mais sol ela pegar então eu acho que vai ficar combinações muito bonitas queria dar essa sugestão para vocês tá? usando o abacaxi roxo em todas todas elas aqui em todos os dois arranjos e eu espero que vocês tenham gostado do vídeo apreciado esta planta linda você pode plantar ela em canteiros também ela vai muito bem se eu tivesse espaço eu faria um canteiro gigante desta planta aqui olha que coisa mais maravilhosa até o próximo vídeo beijos 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 Obrigado.